Música Nesta semana está programada a instalação de mais 14 comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Durante estas reuniões ocorre a escolha do presidente e vice-presidente de cada colegiado. Na terça, dia 28, vão ser instaladas as comissões de defesa dos direitos do idoso, de saúde, de prevenção e combate às drogas, de proteção civil, de transportes e desenvolvimento urbano, de turismo e meio ambiente, de relacionamento institucional, comunicação, relações internacionais e Mercosul, além da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, de agricultura e política rural e a de ética e decoro parlamentar. Os deputados que vão compor cada uma das comissões já foram definidos. Já na quarta-feira, dia 1º de março, vão iniciar os trabalhos as comissões de direitos humanos, de segurança pública, de educação, cultura e desporto e a de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Os deputados vão ocupar assento em cada uma destas comissões pelos próximos dois anos. De acordo com o regimento interno da Assembleia, os colegiados são órgãos responsáveis pela análise da constitucionalidade e do interesse público das proposições, emissão de pareceres, apuração de fato determinado e, dentro das respectivas áreas de atuação, fiscalizam os programas e ações do Executivo Estadual. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público e a de ética e decoro parlamentar possuem nove membros cada uma, enquanto as demais contam com sete deputados cada uma. E aí E aí E aí E aí O que é isso?